Música Vamos um pouquinho, claro Vamos lá Vamos animar Vamos animar Bora, pra uma aí, você Bora 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 財 vinho Vem, vinho Vem Como se foi Oh, meu Deus! O que? O que? Isso é bom! O que? Come on, Sam, gota? No! O que? O que? O que? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E aí Vamos assim Vamos assim Vamos assim Cadê? Cadê? Bora, Carlinho, bora, Carlinho Aqui, ó E aí Sarou